Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma 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 Ei DJ Israel, toma, toma putaria porra Num zap eu vou chamar essa mina pra fuder Mano DJ Israel, ele chama ela pra fuder Vem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na xota, até toa xota Hoje tu toma na xota, até toa xota Hoje tu toma na xota, até toa xota É do job, eu já sei, não tenta me enganar Dá uma oportunidade que o DJ vai te passar É do job, eu já sei, não tenta me enganar Dá uma oportunidade que o DJ vai te passar Tem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na chota, até tua chota rir Hoje tu toma na chota, até tua chota rir Hoje tu toma na chota, até tua chota rir Tem quando anoitecer, só vai quando amanhecer Hoje tu toma na chota, até tua chota rir E DJ Israel, é o brabo da putara e esse é o DJ Israel É o brabo, é o brabo, é o brabo, DJ Israel Solta a putaria porra, vamos que vamos, vamos que vamos Tamar kit, tamar kit, tamar kit... Tchau, tchau.